Então, vim atrapalhar a viagem de vocês apenas pra roubar o dinheiro de vocês, que tal? Não é roubar, né? Estamos apostando numa aranha de galos, o que é muito melhor. O que é muito mais certo, né? Ninguém tá roubando nada aqui. Só estamos fazendo uma aposta baseada em criaturinhas, pequenos animais, se digladiando violentamente. É só isso. Nada errado, nada errado.